Boa noite a todos, tudo bem? Como vão vocês, pessoal? Aqui é Edipo Guedes do canal, arroba Edipo Guedes falando, e hoje eu tenho uma notícia muito importante para falar para vocês. OVNI, OVNIs no Brasil. Segundo a matéria, são mais de 740 OVNIs avistados no Brasil. E eu vou estar postando aí para vocês o vídeo com a matéria. De assunto, embora a Casa Branca tenha descartado qualquer chance de atividade extraterrestre, a notícia dos objetos voadores derrubados pelo exército americano gerou debates entusiasmados essa semana. E aí o Brasil já teve mais de 700 registros oficiais de OVNIs. Muitos foram rapidamente esclarecidos. Mais de 700 registros de OVNIs, como vocês estão vendo. Outros seguem sem resposta até hoje. De uma beleza única, que encanta e intriga a humanidade, o céu é cheio de mistério. Vocês estão vendo aí mais de 740 OVNIs. Aqui na matéria está escrito 743. Mas, eu tenho algo exclusivo para mostrar para vocês. Uma viagem que eu fiz de Minas Gerais para Bahia, Salvador. Enquanto o avião pegava altitude, passando por dentro das montanhas, tomando mais altitude. Eu avisto, eu avisto OVNIs. Eu vou fazer a transição para vocês. Objeto voador não identificado. Eu vou dar um play e vocês assistem comigo. Depois eu vou estar comentando. Eu vou estar comentando. Está filmando para vocês, quer ver? Vou voltar lá no vídeo. E vou estar mostrando para vocês, vou repetir o vídeo. Observem bem atentamente aqui. Espera aí. Vocês não estão observando. Bem atentamente, a gente vai crescer. A gente vai crescer. A gente vai crescer. E agora, você vai crescer. A gente vai crescer. E aí, você vai crescer. E aí, você vai crescer. Apareceu, apareceu, sumiu, 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 simplesmente sumiu, de novo, aqui ó, apareceu, apareceu a luz, apareceu, sumiu, eu vou tentar, ó, aqui ó, aqui vocês conseguem ver, a gente tá bem aqui ó, ó, de novo, ó, ele aí, ó, de novo, isso, ó, uma aqui e outra aqui, simplesmente desaparece, o pessoal que é especialista aí, que vai saber dizer melhor, do que pode ter sido isso mas eu filmei e mostrei para vocês repetindo, foi uma viagem que eu fiz há uns anos atrás e de acordo com essa polêmica de ómnibus abatida entre a fronteira dos Estados Unidos Canadá eu lembrei desse vídeo que eu tinha visto esses pontos de luz e de repente sumiu e resolvi mostrar para vocês aqui esse vídeo que eu tenho gravado inclusive está no meu canal lá arroba Edipo Guedes no meu canal do Facebook então vocês podem estar olhando lá me seguindo e estar olhando também tem o Instagram arroba Edipo Guedes e não se esqueça de se inscrever deixar seu like, ativar o sininho e deixar o seu comentário o que vocês acham que pode ser isso eu vou estar repetindo o vídeo próximo a luz e vocês tiram suas conclusões eu estou acima das nuvens como pode ver a asa do avião estou na janela acima das nuvens o que pode ser? não sei mas é muito misterioso deixe seu comentário sobre quem entende mais os ufólogos a força aérea brasileira o que pode ser isso? deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no meu canal para estar ajudando o canal a estar fazendo mais vídeos como esse a estar incentivando e me digam o que vocês acham pessoal deixe seus comentários aqui embaixo o que vocês acham o que pode ser isso? ilusão de ótica a câmera é um ovni é um objeto não voador voador não identificado como diz a matéria como a gente mostrou aí no início aí são Brasil já teve 743 registros de ovnis o que pode ser? o que pode ser? Brasil já teve 743 registros oficiais de objetos voadores não identificados segundo a mim 744 tá? o que pode ser pessoal? me diz aí deixe seu comentário e digam pra mim o que pode ser tá bom? o meu nome é Édipo Guedes morador de Betim divulgando meu trabalho e gerando conteúdo pra vocês então se vocês querem mais vídeo como esse né? deixe o seu like ative o sininho se inscreva no meu canal e deixe o seu comentário tá bom? muito obrigado pessoal muito obrigado